Olá pessoal, tá rolando o primeiro cinema do líder do BBB 2023. E antes de tudo, já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. As primeiras líderes do BBB 2023, Bruna e Larissa, tiveram a missão de escolher pessoas para participar do cinema do líder junto com elas. Larissa e Bruna aproveitou esse momento para escolher as pessoas que não podem aproveitar ainda o VIP da liderança dessa semana. Que foi Mosca, Sara, Aline e também Bruno. As duas ficaram bem felizes de poder chamar essas pessoas para participar do cinema do líder. Já que até agora, mesmo eles tendo alguma aproximação no reality, eles ainda não conseguiram desfrutar nada do VIP das líderes Bruna e Larissa. Eles agora estão assistindo o filme Velozes e Furiosos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam delas terem chamado Gabriel, Aline, Bruno e Sara para esse momento tão especial que só o líder da semana consegue proporcionar para os seus amigos dentro do reality. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fica ligadinhos que daqui a pouco tem mais vídeos do BBB 2023 para vocês. E aí E aí E aí E aí